Ok, estamos aqui na Júpiter, em Angola. O Manicor e eu, nós acabamos de fazer algumas sessões de coaching aqui dentro e nós estamos com o time, os responsáveis pela área comercial. Eu gostaria de registrar um momento com eles, principalmente da consolidação do aprendizado e do entendimento. Vamos trabalhando lá, Serjão. O que você acredita que valeu a pena fazer esse trabalho de coaching? Ou por que está valendo a pena fazer esse trabalho de coaching? Sim, ok. No dia a dia das equipas comerciais, nós ficamos focalizados muito em conseguir a venda. Em trabalhar com o cliente, tentar fazer reuniões, tentar melhorar os nossos níveis de vendas e ao final ficamos naquele trabalho do dia a dia, que eu sempre falo. Vamos fazendo aquele buraco e vamos entrando para o fundo, para o fundo, para o fundo. E não terminamos nunca de parar realmente e dizer estamos na linha correta, o processo que eu estou a fazer é o correto. E esse tipo de formação é o que faz para um momento na sua vida, uma semana, uns dias e dizer, ok, estamos andando na linha correta. O processo que eu estou usando todos os dias é realmente a forma mais optimizada de fazer esse trabalho. E eu acho que a base de transformações, por um lado, apoiar a nossa forma de vender, melhorar, ver quais são as boas práticas do mercado e sair do nosso dia a dia e pensar, bom, se pode melhorar como podemos dirigir a estratégia de novo. E da boa forma, o que falava, 50% melhorar o processo de venda e outro 50% melhorar como cada um de nós pode trabalhar melhor na sua área. Que bom. Que eu acho que isso é o que nos ajuda. 50% negócio e 50% pessoal. Que bom. Vamos lá. O aprendizado, o porquê que valeu a pena, o porquê que está valendo a pena até agora, o que que está agregando até de resultado já. Nós estamos há quanto tempo aqui, dois meses antes de trabalho ou um pouco menos de dois meses? Dois meses. Quais os resultados que vocês estão vendo e sentindo já na equipe de vocês e até com vocês mesmos? Ajudou bastante. Acho que desde o início, nós passamos por algumas dificuldades no dia a dia no cliente que não sabíamos o que adotar para sair daquela determinada situação. E desde o início, com o coach do Marcio, da SBC Coach, essas etapas de venda ajudaram bastante a tomarmos algumas ações como a aula de hoje, ele comentou de estratégias, de metas e dos indicadores para a gente determinar uma ação e conseguimos sair dessas determinadas ações que a gente não sabia sair antes e planejar melhor. Quantos por cento aumentou a quantidade de propostas? De reuniões e propostas? Do que vocês trabalhavam, não precisa falar em quantitativo, mas o percentual. Quanto antes do nosso trabalho e até agora? Para mim, uns 30%. Está aumentando em 30% em apenas dois meses o número de propostas colocadas no cliente? 30%. Que bom. Agora, se eles falaram de processo, opa, vou mexer aqui. Se eles falaram de processo, como que você, qual é a sensação que você tem? Agora, aspecto emocional, sentimento. Como que é o teu dia a dia, ter processos, metas, estratégias, indicadores? Como que está o seu dia a dia, sabendo que você tem estratégias diferenciadas e técnicas diferenciadas para trabalhar? O meu dia a dia está melhor do que antes, porque eu tenho um plano estratégico, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e este treinamento leva-me a chegar a esse objetivo com mais precisão. Ótimo. Você percebe que você consegue chegar no resultado mais rápido do que antes? Com certeza. Isso é indiscutível. E mais fácil? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Absolutamente. Você é em Holanda? Sou, sou em Holanda. Ah, é? Ok. Nascido aqui, criado aqui, mesmo em Luanda? Em Luanda. Ok. Então é uma oportunidade estar aqui. É uma grande oportunidade. E o que é para trabalhar na Júpiter? Como que é trabalhar na Júpiter? É muito bom, aprende sempre, não é? Estamos constantemente no aprendizado e é uma empresa com potencial, com capacidade. É uma empresa que oferece aquilo que o mercado precisa. Que bom, que bom. De 1 a 10, quanto que melhorou na tua percepção? Eu digo, depois desse programa, para ir 7, dou uma nota de 7. De 7 de melhoria? De melhoria, com certeza. Ok, 70% melhorou o seu trabalho. Com certeza, indiscutível mesmo. Que bom. Unicor, agora fechando com você, por que vale a pena trabalhar com a equipe da Júpiter aqui? E qual que está sendo essa experiência de trabalhar com eles? Para mim é uma grande honra trabalhar com a equipe da Júpiter, participar de um projeto, que tem o objetivo de construir um legado para o país que eles estão, desenvolver as pessoas que estão trabalhando aqui nesse país também. E especialmente trabalhar com o desenvolvimento de competência das pessoas, de pessoas que são dedicadas e que querem gerar um grande resultado. Para mim é por isso que vale a pena, né? Ter essa contribuição de mostrar um caminho que é aproveitado pelas pessoas para gerar mais resultado e realmente conseguir gerar mais riqueza para o próprio país e ter mais satisfação para cada um também, de uma forma pessoal. Legal. Então é um ganha-ganha. É um ganha-ganha. Eles estão ganhando, você também está ganhando. É bom. Parabéns pelo trabalho. Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.